Vox Volkswagen é na Vox! E Viva Bertolini, sua casa, sua vida! Apresentam! Bom Vivan, ano 8! Um oferecimento! Sacaro, simplesmente exclusivo! Eco Energizing, Jurerê Internacional! Espetos, Cozinha Fusion no Floripa Shopping! Logue, afatinante! Você que aprecia o nosso Bom Vivan já está vendo o novo comercial da Unimed. O novo comercial foi desenvolvido pela agência 9mm, produzido pela Cristal Vídeo e, claro, para atender o cliente da Unimed. Você, com exclusividade, vai acompanhar agora o making-of desse comercial que ficou muito bacana. Então, a gente já pode abrir o quadro e entregar em um filme, né? Ele está passando a ligação para ele, né? É, isso, isso, é. Então, assim, no momento que abrir o quadro, a gente tem que entregar uma coisa que eu acho que tem que ser mais do que só a pastelaria. Começar aqui, vem pequeno porque você coloca no papel um roteiro e pode vir qualquer coisa depois. Muitas vezes pode vir alguma coisa que você nem imaginava. Então, o que aconteceu? Primeiro, nos reunimos várias vezes, fizemos várias reuniões de pré-produção, que a gente chama, para definir os detalhes disso, para definir as expectativas da gente de formato, de cenário, de personagem, de tipo de comportamento, enfim, tudo isso. Então, isso foi muito discutido e o que a gente está vendo agora, hoje, aqui no set de produção, é exatamente o que a gente esperava, mas com as coisas ainda acrescidas, porque a produtora, através da direção de arte e do trabalho do diretor, trouxeram elementos que enriqueceram mais o trabalho. Então, a gente está bem satisfeito, acho que vai ser um golaço, acho que vai fazer um efeito muito positivo para a Unimed, para a agência e para a produtora também. Muitas vezes, acho que vai ser um golaço, acho que vai ser um golaço. É muito legal, por parte da agência, propor para um cliente do segmento que é tão tradicional como o clube de saúde, uma linha tão mais radical, uma linha tão mais ligada ao divertimento, ao humor e tudo. Eu acho que, assim, esse humor de verdade, essa coisa que é engraçada de fato, ela tem um efeito muito forte nas pessoas. Então, são filmes que são divertidos de fazer e são muito divertidos de assistir também. Então, eu acho que para o cliente, além de passar a mensagem que ele precisa passar, ele também aproveita o espaço na mídia para reforçar uma marca descontraída, que tem um bom humor, que sabe brincar com uma coisa de pequenos negócios. Então, acho que é uma proposta muito legal. Ação! De volta com o nosso Bom Ivan, transmitido da Eviva Bertolini, você sabe que a Eviva Bertolini, aqui no Business Decor, está com seu showroom com 50% de desconto. Quer renovar sua casa, botar móveis sob medida com altíssima qualidade? Passe aqui no Business Decor, na 401 e converse com a turma da Eviva Bertolini. Peça para eles servirem para você um café com chantilly, que é maravilhoso, eu tenho certeza que você vai adorar aqui na Eviva Bertolini. Bom, agora a gente vai ao Eu Divino para conferir como foi a festa de oito anos do programa que aconteceu na sexta passada aqui em Florianópolis. Uh, let's go! Let's keep it going! Yeah! Don't stop! Just move! Yeah, yeah! Y'all know this feeling, right? Y'all know what time it is. Let me move you. Let me move you. Olha, uma das pessoas que conhece bem a história do Bom Vivan, já foi entrevistada, em viagem, no Brasil, bora! Lembra quando você entrevistou a Virna em Miami? Lembro, lembro bem. A gente tem muita história para contar, o Bom Vivan, ó. A Adriana tem uma frase clássica, quando a gente foi visitar a Adriana em Miami, e você com a sua motinho, sem capacete, deu aquele grito sonoro que falou Welcome to Miami! Welcome to Miami! Sente saudade de lá ou Floripa está te abastecindo de informação, de boa energia? Olha, Léo, eu tenho ficado mais aqui em Floripa do que tenho ido para Miami. Tenho ido com menos frequência, mas sei lá, Florianópolis mudou tanto de uns anos para cá. Evoluiu muito, né? É, que é testemunha disso, né? Tipo, Miami é muito bom, continua sendo, eu continuo indo para lá com menor frequência, mas eu adoro ficar aqui. Olívio Fiore, que hoje está com a incumbência de levar para os catarinenses a marca Volkswagen, através da Vox em Florianópolis e também na cidade de Joinville. Você já está aqui um mês, já dá para ter noção do nosso mercado? Sim, sim, já estou conhecendo o mercado, mercado promissor, prometo, estou gostando demais, demais da cidade, da região. O povo catarinense é um povo muito querido, está me acolhendo muito bem, tanto a mim como a minha família. Muito feliz, Léo. Feliz mesmo de estar aqui nessa cidade, nessa região maravilhosa que é Florianópolis. O que eu acho muito importante da Vox é que a Vox é uma concessionária da Volkswagen que tem da linha do carro mais simples, mais popular, que você pode ter para o seu dia a dia, para a sua empresa, até o top de linha, que a gente está falando do Jetta, da Touareg e da linha dos importados, né? Sim, sim, temos o Gol tradicional, é o carro número um no Brasil hoje, a partir de R$ 29 mil. E a Touareg, até a Touareg, está vindo com lançamento novo aí a partir do mês que vem, dia 3 agora, até convido algumas pessoas que quiserem entrar em contato conosco, participar do lançamento em Curitiba. A Touareg é até R$ 280 mil, um carro sensacional que vem aí para competir com a Cayenne. Olha, mais um carioca apaixonado por Florianópolis, resolveu investir, trabalha muito, né, Carlos? Eu acho que você hoje abriu o seu salão aqui em Florianópolis e a receptividade foi muito maior do que muita gente imaginava. Eu gosto bastante de Floripa e sou apaixonado pela cidade, pelo povo, eu acho que o pessoal de Floripa também adora, carioca, eu acho que deu super certo, foi um casamento muito bacana. Ao meu lado é o Chai Pierre, que está à frente das lojas da Pierre Sport, em sete lojas, hoje na grande Florianópolis. Eu acho que agora que começou o Campeonato Brasileiro, é o momento em que as pessoas começam a se interessar mais ainda pelo futebol e a ter a oportunidade de comprar a sua camisa do time nova. Eu acho que isso é muito bacana, né, para o torcedor? Muito bacana, Léo, e esse ano um Campeonato Brasileiro totalmente especial, né? A gente pode dizer assim, um Campeonato Brasileiro histórico? Havaí Figueirense na Série A, um sonho para Santa Catarina. Então, basta se vestir, comparecer, que eu acho que é isso que os dois times mais precisam e a nossa torcida é pequente, é forte. Então, vamos apoiar os dois times para fazer bonito nesse Campeonato Brasileiro. Música Olha, comigo o Ernesto Santiago, que entre tantas funções em Florianópolis, é responsável por trazer o Eike Batista para ter uma conversa principalmente com os jovens empreendedores da região, né? É, o convite foi feito e foi aceito, né? A gente está ainda discutindo data e local, mas ele vem para falar sobre a visão empreendedora dele exatamente para jovem empresário, para os estudantes de economia, de administração, público da ESAG, por exemplo, né? Vai ser uma experiência muito bacana. O seu engajamento é com o turismo marítimo. Eu vejo que seus olhares estão sempre voltados para o mar, para aquilo que a gente deveria ter muito mais como prioridade e que ainda não temos. É um grande desafio isso? É, a gente tem um desafio muito grande de competitividade, né? Outros destinos náuticos, como Florianópolis, já estão se estruturando em termos de marina, de portos, inclusive aqui em Santa Catarina mesmo, né? São Francisco do Sul já está recebendo cruzeiros, inclusive com embarque e desembarque também. E Santa Catarina hoje concorre mundialmente, Florianópolis, né? E você vê hoje destinos no Golfo Pérsico, como Dubai, ou lá na Oceania, na Austrália, tentando entrar nesse mercado de uma forma acelerada. E a gente está tentando correr atrás. Olha, Luiz Felipe, está vindo morar em Florianópolis, responsável pela área comercial do Grupo Almeida Júnior, que não para de crescer, né? A visão de vocês é muito grande, não só na Grande Florianópolis, mas em todo o estado de Santa Catarina. Exatamente, a gente tem, Almeida Júnior está com 55% de market share no estado de Santa Catarina, com 5 shoppings. Continente Park Shopping agora é o quinto shopping da empresa, a empresa tem 31 anos. É nascido aqui em Floripa, o nosso proprietário da empresa, o presidente Jaime de Almeida Júnior, é nascido aqui em Florianópolis, foi segundo para Blumenau. Em Blumenau, ele começou a empresa, no ramo imobiliário, uma corretora, foi uma imobiliária maior do estado. E aí começou a incorporar e fez o shopping no iMarket, que está lá, tem 16, 18 anos, não tem bem certo. Mais ou menos contemporâneo aqui do Iberamar. E aí desenvolveu a empresa, depois veio o Balneário, o Camorú, que é um shopping maravilhoso. Aí eu entrei na empresa, a gente desenvolveu o Joinville Garden Shopping, que hoje está passando agora pelo período de maturação, vai ser o segundo Natal, é um shopping lindo. Então a empresa está crescendo, a gente vai dobrar de tamanho agora, em 2002, 2013. E os empreendimentos que a gente está fazendo, e o Continente Park Shopping aqui, é um lifestyle center. É um lugar que você tem grandes lugares de gastronomia, tem os melhores cinemas, vão ter o melhor mix de lojas, atrelado a hotel, a um residencial ao lado. Então é um conceito diferente, mais do que um lugar de compra. Não é à toa que você trabalha no Grupo Almeida Júnior. Vem de bem o peixe, vem de bem. Prazer te ter aqui na festa do nosso programa. É um prazer ter seu convidado aqui, conhecer as pessoas lindas da cidade. Estou chegando agora, estou começando a entender, estou virando um manézinho agora. E estou ficando muito feliz de estar aqui, na cidade maravilhosa. Florianópolis, sempre pensei, bom dia eu vou morar nessa cidade. Fotógrafo Lil Simas, minha querida interina Paula Costa, que teve a incumbência de ficar no meu lugar durante um período culto. Mas muito importante, acho que pra carreira do jornalista, ter o outro lado, que é o lado de um colunista, né Paula? Não, é, realmente. Você conseguir ver esse outro lado facilita hoje o trabalho que eu faço. Além do que, eu conseguir ver o que é ser um colunista todos os dias. Que não é fácil. Como é que foi ficar casado com uma colunista social durante 15 dias, Lil? Cara, é loucura mesmo. Eu vi todo o processo que ela passou, o empenho. Todo dia acordando muito cedo, pra poder fechar a coluna até as 10. Foi um colunamismo muito forte, sim. Foi muito legal. Vendo no mar, quando chega em Paranópolis, o que você prefere? A praia, a terra ou os dois se equivalem, cara? A gente tenta achar um balanço, equilíbrio e aproveitar um pouco com a família, os amigos. E acho que em momentos como esse, a gente consegue sair um pouquinho à noite, se divertir e mudar um pouco aquela rotina de todo dia praia, sol e onda, né? É possível dizer que o seu esporte é uma evolução do surf? Aquilo que a gente via antigamente, hoje a gente vê o seu esporte de uma maneira muito mais perto do nosso olhar. Antigamente ele era uma coisa muito mais distante do público. Eu acho que ele vem crescendo muito no país, né? O windsurf, ele ainda é um esporte um pouco... acho que ele é pouco difundido no Brasil, mas nos últimos anos ele vem crescendo muito, principalmente na região do Nordeste, onde europeus vêm buscando esse destino como destino de férias, devido à consistência de ventos. Venta praticamente 8, 9 meses do ano. O que venta no Nordeste é uma coisa inacreditável. Exatamente. E, é claro, o sul, que foi onde eu aprendi a velejar de windsurf, ele tem condições mais peculiares de velejo nas ondas. Então, no caso, assim, no meu nível de velejo de windsurf, que eu busco performance em ondas, é claro, vale às vezes ter menos dias de vento, porém dias, quando tem vento, tem onda também. Então, eu busco esse equilíbrio de estar bastante em Ibiraquera, né? Que é aqui em Santa Catarina, que é um dos melhores lugares da América do Sul. A nossa região tradicional é o vento sul. É boa pra prática do windsurf? Com certeza, tanto o sul como o nordeste. São ventos maravilhosos. A gente apenas espera pra aquela intensidade perfeita, em média de 15 a 25 nós. A gente só vê que o norte. A gente ainda mais completa do fim 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 do fim. You see someone that you'd like to mingle And imagine that she is waiting for you Cause any love that you feel is real And it's time that you use love You lose love There is no certain crowd that you run with And your passions they never run thin You say hi, they say hi, it is love with And to encerrar our Bom Vivante of today I take you to Lagoa da Conceição To a very special place called Shambhala Spazen There is a perfect place for you to take care of your health Your body and your mind Thank you for listening to Lagoa da Conceição Estamos completando um ano de Shambhala Spazen Aqui no Centrinho da Lagoa A gente cuida do seu corpo, mente e espírito Aqui você encontra vários tipos de terapias corporais Como massagens, esfoliações, banhos Também a parte espiritual e emocional Como os rituais dos cristais, ativação de vida E também aulas de meditação Hoje a gente vai falar da terapia do Spa dos Pés Onde você vai começar com o Escalda Pés Relaxando Colocando o seu pé Numa bacia com água quente Olhos essenciais E depois você vai para uma esfoliação nos pés Onde você vai tirar as células mortas Vai fazer uma massagem, relaxar E depois a gente vai para a reflexologia A reflexologia é uma terapia Onde vão ser manipulados pontos nos seus pés Que refletem aos órgãos do seu corpo Nesse momento é legal que você dê o retorno para a terapeuta Dos pontos onde são mais sensíveis Que correspondem aos pontos que precisam ser mais trabalhados Aos órgãos que estão precisando de mais cuidado dentro do seu corpo Mais informações sobre o Shambala Espazen está no nosso site www.shambalaspazen.com.br E também no nosso telefone 3233-0556 Estamos praticamente encerrando o nosso Bon Vivant Claro que eu quero falar para você antes de terminar Da Louie A Louie é uma empresa genuinamente catarinense Com seu DNA italiano Porém com um preço super especial Você encontra a coleção nova da Louie De outono e inverno Nas melhores óticas do Brasil Agora a gente vai ficando por aqui Uma excelente semana Até domingo que vem Tchau! Vox Volkswagen É na Vox E Viva Bertolini Sua casa Sua vida Apresentaram Bom Vivant Ano 8 Um oferecimento Solo Sede Design no ponto certo Werner Café Shopping Iguatemi Supermercados Imperatriz Até o preço é melhor Plano Unimed Empresa Toda empresa precisa A sua pode Tem dia ensolarado E dia de trabalhar Tem dia tarefado E dia pra descansar Só na Vox Todo dia é um bom dia pra comprar Tem ofertas e vantagens Pra você economizar Na Vox Todo dia tem sonho realizado Dia de comprar Na Vox É negócio fechado Tchup tchururururur Dia D Tchup tchurururur Dia D Dia D Dia de comprar na Vox Venha conferir e economizar De noite e de dia Mais economia Super Imperatriz A vida com sabor E alegria Super Imperatriz Tudo de gostoso E com variedade Gostinho de felicidade Super Imperatriz O Imperatriz É tudo de bom Imperatriz Até o preço É melhor Lugue Fatinante Sacaro Simplesmente exclusivo Se você já tem motivos de sobra Para passar na Eviva Bertolini Agora você tem que correr E aproveitar essa oportunidade imperdível Todo showroom Com 50% de desconto Isso mesmo Oportunidade assim Não é todo dia Venha na Eviva Que fica na SC401 Business Decor E não se arrependa depois Eviva Bertolini 50% de desconto No showroom Corra Pastelaria Shanky Bom dia Bom dia Poderia falar com o proprietário Proprietário Um minuto Vou passar a ligação Shanky falando Oi É sobre um plano de saúde Plano de saúde Então Com setor De recursos humanos Né Por menor que seja Sua empresa Ela pode ter Unimed Acesse Eu posso ter Unimed.com.br E concorra a prêmios Unimed A sua empresa pode ter Shanky falando